PC, Cassiano, pode explicar, por favor, a diferença entre recuperação judicial e falência? Confesso que, para mim, é a mesma coisa na prática. Então, tem uma diferença gigantesca. Quando a gente tem uma recuperação judicial, a ideia já vem no nome da recuperação ali, a ideia é bem diferente de falência, certo? Falência é mais fácil de explicar, falência é quando não tem mais o que fazer e uma operação não vê mais horizonte para a sobrevivência, de modo que o que resta é fechar a conta e passar régua. Basicamente, você vê o que tem de algum valor ali dentro, liquida tudo e aí as formas de liquidação envolvem leilão ou qualquer coisa do gênero. Alguns dos bens podem ser dados como forma de pagamento, de acordo com os credores e por aí vai. Mas, basicamente, você transforma tudo aquilo que eles têm em dinheiro e distribui entre os credores a massa falida, certo? O que restou ali. A operação deixa de existir. No caso de uma recuperação judicial, a ideia de uma recuperação judicial é justamente poder viabilizar algum tempo de respiro para uma operação para que ela possa continuar tendo o papel social, econômico que ela tem. em que ponto aí que a gente vê alguma diferença entre dar um respiro ou não. De cara, você consegue ver que, assim, numa falência você tem a demissão de todos os funcionários, certo? Numa recuperação judicial, você tem uma pausa para poder, uma pausa dos vencimentos, dos compromissos financeiros, para que ela possa se reestabilizar e poder voltar a funcionar de forma que seja sustentável e perene. Então, aí tem uma grande diferença. Uma delas, a recuperação judicial, visa você ter um respiro e uma reestruturação da operação que, supondo que a operação rode ainda, né? E uma reestruturação da operação que faz com que ela, depois desse processo, continue conseguindo rodar, tá? No processo de falência, você simplesmente chegou já no ponto de não ter mais como sobreviver e você basicamente fecha a operação, tá? E aí você me pergunta, Pô, Cassiano, mas assim, em qual cenário por que a recuperação judicial por que você passaria por um processo de recuperação judicial se o direcionamento da operação é a falência? Porque não é sempre a falência, certo? Quando a gente vê a operação, por exemplo, da Saraiva, a gente vê uma operação que não era uma questão de estrutura de capital, de estar endividada demais, nem nada disso que fazia com que a operação estivesse mal. Não era só esse tipo de coisa, certo? Ela está ali com uma operação de livraria que não é uma operação que propriamente faz sentido hoje em dia, certo? A Amazon meio que matou esse setor por completo. A gente viu isso só para acontecer, não só com a Saraiva, a Livraria Cultura teve problema agora recentemente, por aí vai. Então, assim, ali, uma recuperação judicial faz pouco efeito, porque o negócio como um todo já não faz mais sentido. Então, você teria ali a chance de uma recuperação judicial funcionar se você tivesse completamente uma mudança agressiva no que a operação entrega. Como não é o caso, como a livraria continua sendo uma livraria, eventualmente você chega em um nível que você entende que aquilo ali, como o negócio não funciona mais, certo? E aí, operacionalmente, não faz sentido manter aquilo ali vivo. E aí, você eventualmente entrega os pontos e olha, ao invés de ficar sangrando a operação, você simplesmente declara falência, certo? Outras operações, e aí não me vem aqui um exemplo na cabeça, não é uma coisa que eu acompanho muito perto, mas outras operações, se você tem operacionalmente a capacidade da empresa... Ah, americanos. Americanos é um exemplo desse, tá? A Americanos tem ali um envolvimento com uma fraude onde você criou um baita de um problema, os sócios estão dispostos a injetar mais dinheiro e a operação da Americanas, a empresa, não é uma empresa que tem impossibilidade de rodar e de ter perenidade no tempo como operação, certo? A gente não é como se o mercado não tivesse espaço para uma operação como a Americanas. Ali é muito mais uma questão de uma fraude em cima de uma operação que já vinha um pouco pressionada no que tange a alavancagem, de modo que, se eu tiver algumas medidas sendo tomadas, como, por exemplo, gestão de capital dos sócios, mudança na gestão para evitar que a fraude se mantenha, adição de novos controles para evitar que a fraude volte a acontecer, e uma estruturação do cronograma de equitação das dívidas, de modo que a operação consiga, com a operação rodando, pagar por aquilo, você olha para o futuro e você não vê, por exemplo, a impossibilidade daquela operação rodar, de modo que a operação entra numa recuperação inicial, passa pelo processo de reestruturação, em acordo com os credores, e, no outro lado, a expectativa é que ela saia, de modo que a ideia é não penalizar agressivamente os credores, não penalizar agressivamente os donos da operação, os sócios, e, ao mesmo tempo, possibilitar que a operação sozinha consiga chegar num lugar de sustentabilidade, de entrega operacional, que permita que ela honre os compromissos dela, agora com outra estrutura que faz mais sentido de acordo com a nova operação ali estruturada. Mas, basicamente, isso. A ideia da recuperação judicial é justamente você dar uma pausa, um respiro, onde os credores não podem avançar em você, para que você consiga reestruturar, não parar a operação, não parar de operar. Se, por exemplo, você tem a tentativa ali de tomada, de espaço alugado de uma Americanas da Vida, você começa a complicar a capacidade da operação de sobreviver do outro lado. Então, a ideia da recuperação judicial é justamente você travar a capacidade que credores têm de vir no seu pescoço para que você continue operando, e, enquanto isso, você comece a conversar com os credores para vislumbrar um plano sustentável, longo prazo, por mais que seja alongamento de dívida e por aí vai, mas sem a pressão de que vão tomar loja, de que vão tomar maquinário e por aí vai. Então, basicamente, isso. Espero ter sido claro. A falência ali é, basicamente, passar a corda no pescoço e ponto, acabou.